Fui à ponte beber água, enchei um raminho verde, quem o perdeu tinha amores, quem o perdeu tinha amores, quem o achou tinha sede. Há uma gotinha d'água, peça que eu hoje sou porém, entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, há uma gota de ver, há uma gota de ver, quero olhar a garganta, quero cantar como a rola, quero cantar como a rola, como a rola ninguém canta. A água da ponte corre, limpa, clara, fresca e pura, assim correm os meus olhos, assim correm os meus olhos, para a tua formosura. Há uma gotinha d'água, peça que eu hoje sou porém, entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, há uma gota de ver, Há uma gota de ver, quero olhar a garganta, quero cantar como a rola, quero cantar como a rola, como a rola ninguém canta. Quero cantar como a rola ninguém canta.